Bom, saúde mental, a minha, pelo menos esse ano, foi infinitamente melhor do que no ano passado. Ano passado, nessa época, eu vou até mudar a minha expressão, porque é um negócio muito sério que não dá pra gente falar sorrindo, eu tava quase tendo um burnout. Eu tava trabalhando muito, eu tava muito bem, foi um ano que financeiramente, ano passado, foi muito bom, mas, cara, a minha saúde, no final, eu tava acabada, eu tava esgotada mentalmente, energeticamente. Então, pra gente saber que tem que equilibrar. Porque, às vezes, a gente coloca certas metas, mas tem que cuidar de empilhar os outros pratinhos, né? E fazer com que tudo se torne mais sustentável, pra você não sacrificar e não violentar outras áreas da sua vida, né? Então, eu tava bem debilitada ano passado, e esse ano eu consegui encontrar o meu equilíbrio, sim. Talvez não tenha sido o ano que eu monetizei mais os meus negócios, que eu escalei, mas estou inteira. Se esse conteúdo te ajudou, eu tô aqui pra te fazer um convite. Se você busca mais autoconfiança na sua vida, lidar melhor com as suas emoções, e ter uma relação muito mais amorosa, positiva e saudável com a pessoa incrível que você já é, tô lançando o curso A Liberdade de Ser. A lista de espera do curso está aberta, e eu deixei um link pra vocês aqui na descrição.